Isso acaba agora! Sai do meu caminho! Sou um zeme! Para trás! Meu machado está esfriando! Patético! Levante-se! Você não é nada! Asture! Vamos nos divertir! Desisto! Abaste-se! Escória! O céu irá chover em vermelho! Aceite seu fim! Ajoelhe-se! Maravilha! Testemunhe as profundezas do desespero! Confie! Estimulado! Ajoelhe-se! Oca! Fizemulado! Estimulado! Clai! Estimulado! Ajoelhe-se! Estimulado! Estimulado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma